Olá, hoje foi a primeira regata do Mundial da Classe Star aqui em San Diego. Nós tivemos a felicidade de vencer a regata, eu e o Samuca. Uma regata, como sempre, difícil, muito disputada. Largamos do meio, conseguimos cruzar parte da flotilha indo para a direita. A rondada no final favoreceu mais a direita, montamos a bola em quarto. Fizemos um bom popa para fechar em segundo popa. Uma regata longa, regata de 11 milhas de percurso. E na segunda orça a gente aproximou do Andrew Campbell. Ele infelizmente tomou a bandeira amarela no segundo popa. Nós passamos a liderança e na última orça, quando começou uma briga de gambada, nós optamos em não fazer essa briga. Fomos a proteger a direita, foi a opção tática correta. E vencemos a regata, que é uma honra muito grande para a gente. É um início feliz. Sabemos que não é fácil repetir. É uma flotilha de altíssimo nível técnico. Vários campeões mundiais estar, velejadores consagrados. Então, o mais importante é ter uma média. E vamos ver se amanhã a gente consegue velejar bem de novo. Vamos lá.